Boa tarde a todos. Em nome da Alumni Económicas vamos dar início a este webinar. Aproveito para dar as boas-vindas a mais este evento organizado pela Alumni Económicas, que é a Associação dos Antigos Alunos do ISEG. Hoje vamos falar de blockchain e criptomoedas. Esperamos ter entre 900 a 1.000 participantes, pois desta vez a nossa convocatória foi redistribuída por várias outras redes. Para além da aluna do ISEG, tivemos também participação na convocatória da Associação Blockchain e Criptomoedas. O próprio ISEG usou a sua rede. Órdenos Economistas. A Alumni da Universidade de Lisboa. A Associação de Estudantes do ISEG. E a Associação de Estudantes IS, que é a Youth Economics Society. Para hoje que tinha duas coisas para vos dizer. A primeira é que a Alumni Económicas celebra este ano os seus 30 anos. E nesse âmbito estamos a planear realizar ou participar de uma série de eventos dos quais vou destacar os seguintes. Vamos fazer mais webinars. Amanhã de manhã vamos lançar um programa de mentoring totalmente remodelado, diferente dos que fizemos nos outros anos. Vamos continuar a fazer os aniversários de curso. Em breve iremos voltar aos jantares de debate na biblioteca. Vamos lançar uma coisa chamada Wine Economics and Jazz. Provavelmente na Ribeiro Santos. Já estou a contactar umas bandas para isso. Vamos ter uma mini maratona digital. Que está a ser organizada pela Associação de Estudantes do ISEG. Vamos ter a ConTalks pela IS em novembro. Isto vai ser enviado brevemente. Estamos neste momento, estou neste momento a trabalhar, vindo lá agora do Douro. Vamos fazer o lançamento de um vinho, umas vinhas velhas. Que será o vinho comemorativo dos 30 anos da Alumni Económicas. Espero que toda a gente depois queira comprar pelo menos uma garrafinha. Porque nós precisamos de aumentar os nossos fundos. Vamos também lançar um jantar aluno e solidário. Que será no ZEN, no Casino de Estudio, lá após finais de novembro. Como aliás vinhamos a fazer nos outros anos todos. E que interrompemos por causa do confinamento. Com estas atividades todas, aproveito a oportunidade para reforçar o convite para que os antigos alunos do ISEG se inscrevam na Alumni Económicas. Divulgámos recentemente um generoso pacote de benefícios para os sócios-membros da Associação. Pois necessitamos de muito mais sócios para manter a dinâmica destas atividades todas que estão no nosso plano para os próximos dois anos. Como sabem, a cota anual é de 29,93€. Um valor miserável. E, portanto, por qualquer esclarecimento podem-se dirigir à Alumni ou podem consultar o nosso site. Voltamos aqui ao nosso webinar. O nosso moderador é o João Duque, que irá, dentro de alguns momentos, apresentar os nossos convidados. No final, teremos a presença da professora Clara Raposo, que é a Presidente do Conselho Diretivo do ISEG, e que procederá ao encerramento do webinar. O webinar decorrerá em duas partes. Uma apresentação breve por cada um dos oradores. Segue-se um período de perguntas e respostas. As perguntas deverão ser enviadas por escrito durante as apresentações iniciais e serão endereçadas aos nossos convidados pelo João Duque. O evento terminará impertabilmente às 18h, como é sempre a panagem dos nossos webinars, porquanto existem outras marcações imediatamente a seguir. Este webinar vai ser gravado e, a seguir, será disponibilizado no nosso site e nas nossas redes sociais. A exemplo do que aconteceu com os webinars anteriores, estará disponível no YouTube e no Facebook da Alumni Económicas. Bom, está na altura de passar a palavra ao João Duque, que irá passar a apresentar os nossos convidados, Fred Antunes e Vítor Constante. Tenham um bom seminário. Muito boa tarde, bem-vindos. Muito obrigado ao desafio que me colocaram para ser moderador deste debate. É um debate sobre um tema que está muito quente. Em primeiro lugar, aquilo que é o rendimento, ou a mais-valia, que muitos dizem que estão a obter com investimentos em criptomoedas. Mas o termo criptomoeda é já um termo que eu acho que é desafiador, pelo menos, a meu ver, é muito desafiador. Eu, neste debate, tentarei ser o mais neutro possível, apesar de ter uma posição muito forte sobre o assunto. Mas, hoje, quem vai falar disto é quem tem opinião e que nós pedimos e que muito conceituamos. Pedimos a opinião do Fred Antunes, que nasceu em Lisboa, em Portugal, é licenciado em Filosofia, pós-graduado em Marketing e Comunicação, investigador na área de Neuromarketing e é presidente da Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas e CEO da Real Fever. Bem-vindo, muito obrigado, Fred. E, a seu lado, vamos ter a presença do professor Vítor Constâncio, que é licenciado em Economia pelo ISEG, foi governador do Banco de Portugal, vice-presidente do BCE. Portanto, digamos que, durante anos e anos, foi responsável pelas verdadeiras moedas, pelo menos daquelas que nós conhecemos, e foi, durante décadas, docente da escola, sendo agora presidente do Conselho de Escola. É também, ainda, professor convidado de uma universidade, presumo que é, Navarra? Sim. Muito obrigado pela disponibilidade que os dois mostraram para participar neste debate, que será, seguramente, esclarecedor, espero eu, a ponto de nos deixar alguma, digamos que, alguma ideia final. Afinal, o que é isto das cripto-chamadas, cripto-moedas? Os dois serão bem de investimento, serão bem de uso para moeda, ou é uma coisa para esquecer? E, portanto, Fred, dou-lhe os seus 20 minutos iniciais. Muito obrigado. Muito bem. Antes de mais, uma boa tarde a todos. É um gosto muito grande participar neste evento organizado pelo ISEG Alumni. E, naturalmente, parabenizar toda esta iniciativa e agradecer a disponibilidade e o convite a todos os que fazem parte hoje desta audiência e que farão também parte dela, os outros que assistirão a este webinar, em deferido. Antes de eu partir para o detalhe, eu gostava de partilhar convosco uma grande satisfação pessoal e que, de facto, hoje aquilo que nós vivemos aqui, naquilo que se começou a desenhar desde 1990, 1998, 99, 2000, hoje, no fundo, estamos perante o culminar de algo que tem 20, 30 anos a ser pensado e que surgiu, basicamente, no momento em que a internet, também ela foi fundada e foi implementada. Ou seja, na verdade, eu que estou cá praticamente desde o início, para além de termos feito aqui um percurso difícil até ao dia de hoje, e friso o dia de hoje porque o dia de hoje é um dia nuclear, porque na última sexta-feira o Banco de Portugal publicou uma regulação definitiva relativamente à operação das criptomoedas em Portugal e a própria Comissão Europeia, através do MICA, também ela já dá, no fundo, as linhas orientadoras daquilo que será a operação dos criptoativos. Na verdade é que, há 5, 6, 7 anos atrás, nada disto era possível e nada disto não passava mais do que uma ideia e uma proposta de solução para uma série de problemas que existiam na nossa sociedade. E diria que, quando nós abordamos o tema das criptomoedas, o principal vector onde nós nos devemos focar é em tentar conseguir abordar o problema, abordar o estudo do tema, de uma forma essencialmente camaleónica. E porquê? Porque se nós virmos apenas o problema ou o estudo e a investigação do fenómeno, apenas e só de uma forma meramente humana, os nossos olhos, embora sejam dois, por norma, eles só se focam num objeto e tendem a ter uma visão periférica, abrangentemente mais limitada. Ora, uma visão camaleónica permite-nos ver os dois lados, dois lados distintos ao mesmo tempo. E de forma, diria agnóstica, podermos estudar e debruçar-nos sobre, de facto, este fenómeno que, de um lado, tem a criptoeconomia e, de outro lado, tem uma tecnologia que a ela lhe dá suporte. Portanto, diria que a criptoeconomia e os criptoativos são o produto, do outro lado temos a tecnologia que é a blockchain. E eu começaria, antes de mais, por explicar ou tentar explicitar quais são os princípios fundamentais da blockchain, mas mais do que a tecnologia, para que é que, de facto, a blockchain foi pensada e inventada qual é o principal problema que a tecnologia blockchain nos vem resolver. E os dois principais problemas que a tecnologia blockchain nos vem resolver, em primeiro lugar, e antes de todos os outros, é o problema da transparência e da confiança entre seres humanos e as suas respectivas operações. Em segundo lugar, e como consequência, a proposta que a blockchain traz de valor à sociedade é ser uma poderosa, porventura, até a mais poderosa ferramenta que a humanidade alguma vez teve ao seu dispor para combater corrupção, imparidades ou qualquer tipo de atividade ilícita que relacione transação de valor, seja maioritariamente económico, seja aplicado a todas as outras indústrias no mundo em que nós atualmente vivemos. Disto isto, o mundo em que nós atualmente vivemos é um mundo que irreversivelmente será cada vez mais digitalmente transformado. Significa isto que, cada ano que passa, cada mês que passa, cada dia que passa, a transformação digital foi e está cada vez mais presente na vida dos cidadãos de todo o mundo e claramente a pandemia do ano passado veio acelerar, no fundo, veio dar um boost altamente significativo àquilo que foi a avaliação do digital no mundo inteiro. Especificamente no que diz respeito à criptoeconomia e especificamente à bitcoin existem muitas das vezes uma série de mitos, outras falsidades e, por outro lado, algum desconhecimento. E, para mim, que em última instância dedico, diria, 14 horas no meu dia dos últimos 8 anos quase em exclusivo a esta atividade, muitas vezes sou confrontado com questões e muitas vezes assisto até determinados artigos, opiniões e até peças jornalísticas na comunicação social, não apenas em Portugal, mas também fora dele, que nem sempre nos comunicam efetivamente a verdade. E a verdade é que, do ponto de vista tecnológico, existe muita pouca subjetividade quando nós falamos sobre criptomoedas ou blockchain. E porquê? Porque a blockchain não é mais do que uma estrutura de dados que consegue guardar de forma imutável todas as transações, todas as evidências de forma absolutamente transparente, pública, rastreável e de que, de uma forma voluntária ou involuntária, nenhum ser humano tem o poder de poder adulterar nela os seus dados contidos. E, portanto, quando nós falamos sobre este tema nós temos, através de um processo chamado Deep Chain Analysis a possibilidade de auditar e criar reports objetivos e diretos sobre onde estão e para que servem e para que são usadas todas as criptomoedas do mundo e especificamente a Bitcoin. E, portanto, quando nós falamos sobre este tema naturalmente que há toda uma comunicação e, muitas das vezes, alguma falta de conhecimento e diria que os dois principais problemas que existem ao crescimento ou à estabilidade desta inovação tecnológica estão associados a dois problemas centrais. O primeiro, a falta de literacia financeira de que a maioria dos cidadãos tem na zona euro e, porventura, até em todo o mundo. Por outro lado, apenas e só ter literacia financeira mas não ter literacia digital faz com que o utilizador, se tiver muita literacia digital mas pouca literacia financeira ele não está ainda preparado para poder operar com criptoativos. Por outro lado, se tiver muita literacia financeira mas não tiver literacia digital também não está preparado para poder operar com criptoativos. E porquê? Porque existem diversos riscos associados e eu gostaria até de apresentar esses riscos de uma forma muito clara e transparente. O primeiro risco principal de quando nós operamos com criptoativos é não nos esquecermos de um princípio fundamental chamado descentralização. E a descentralização tem coisas boas e tem coisas más e a minha posição, acima de tudo é de poder falar do bem como falar do mal. E há um trade-off com o utilizador de criptoativos quando efetivamente opera um criptoativo. É que ele é o detentor o último detentor possível da sua própria riqueza e ele, no fundo, é um modelo quase de self-custody onde o utilizador tem a capacidade de guardar para si e apenas para si esses mesmos ativos. Dito isto, se por um lado a sua propriedade está efetivamente garantida de forma intocável por outro lado, se ele perder as suas chaves privadas os seus ativos desaparecem para sempre e não existe qualquer forma de os recuperar. Ora, em última instância, existe um momento em que todo o setor e toda a indústria necessariamente precisa de ajudar a resolver este problema e certamente mais à frente falaremos de uma das soluções ou uma das possíveis soluções. Por outro lado o que é que efetivamente a criptoeconomia trouxe de valor e esta é uma pergunta que muitas vezes fazem o que é que a criptoeconomia trouxe de valor ao mundo, à humanidade, à sociedade, aos cidadãos. Acima de tudo a proposta de valor da criptoeconomia assenta em duas bases fundamentais. A primeira democratizar o acesso à riqueza um princípio fundamental do Tratado da União Europeia e das nossas sociedades e dos nossos Estados de Direitos e da própria democracia e do seu funcionamento saudável. Por outro lado o que a criptoeconomia traz de valor é a possibilidade de transporte e de usabilidade no mundo digital de ativos intangíveis que vêm agilizar facilitar toda a operação de transação de valor não apenas à escala nacional ou continental mas à escala mundial. Diria por isso que a partir do momento que nós temos uma laia digital no nosso planeta entre a estratosfera e a crosta terrestre existe uma nova camada de economia a economia digital onde nessa camada digital de economia não existem necessariamente barreiras à entrada e à saída mas existem necessariamente a necessidade de existirem regulações que venham a explicitar como é que este novo modelo de negócio e como é que esta nova macroeconomia digital pode funcionar de maneira a proteger os cidadãos de maneira a informar os cidadãos e de maneira a que os cidadãos melhorem a sua literacia financeira e a sua literacia digital como disse portanto o principal desafio de quando nós falamos sobre criptomoedas independentemente de qualquer opinião mais pró ou mais contra é perceber de facto como é que as pessoas podem utilizar a tecnologia como é que podem tirar proveito dela e em última instância como é que podem mitigar os riscos de utilizar uma coisa que têm vontade de utilizar mas que não têm o conhecimento para o poder fazer e é exatamente aqui que surge um dos principais problemas da criptoeconomia que são as fraudes as burlas os scams etc 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 porquê? porque penso que existe um grande percurso a fazer nos próximos anos não apenas da associação à qual eu presido que já foi muito pequenina continua a ser pequenina mas hoje já é um pouco maior mas toda a sociedade civil e todos os reguladores e todos os governantes e todas as universidades e por isso é com muito gosto que eu aqui estou hoje presente cabe-nos informar as pessoas dos riscos e esclarecer se de facto este é ou não um bom caminho para a nossa sociedade porquê? porque como disse na utilização desta tecnologia o fundamento base de toda ela é transparência combater a corrupção combater imparidades e resolver tecnicamente sem qualquer tipo de interferência humana resolver o problema pela base pelo modelo de governance bom eu queria partilhar convosco também uma pequena aqui dois slides porque muitas das vezes se há questão que em todo o meu dia eu procuro combater é o populismo e eu acho que a Europa em determinado momento acaba por ser assaltada neste momento por estes movimentos e precisamos de olhar para eles com muito cuidado mas também a Bitcoin muitas vezes é atacada e a tecnologia blockchain muitas vezes é atacada por visões populistas visões que apenas e só querem crucificar determinada ideia provar a sua verdade sem comparativamente olharmos para o todo e percebermos se as coisas fazem ou não sentido comparando-as com outras atividades e uma delas extremamente importante é partilhar um reporte convosco um reporte de 86 páginas sobre as atividades criminosas ilícitas feitas em blockchain e especificamente com Bitcoin e Ethereum e esse reporte eu não tenho tempo naturalmente de analisá-lo todo convosco mas depois partilharei o link certamente para que todos o possam ler são 86 páginas detalhadas de tudo aquilo que se faz em termos de Crypto Crime e por isso vou partilhar o meu ecrã para poder enfim em última instância falarmos sobre duas ou três páginas que me parecem extremamente pertinentes portanto isto é um reporte de uma empresa que é a Chain Analysis especialista exatamente neste modelo de Deep Chain Analysis e no fundo é provavelmente o melhor reporte que eu conheço ao dia de hoje sobre atividades ilícitas enfim Model Android e se formos olhar para convido todos mesmo do ponto de vista de estudo independentemente da nossa posição a podermos atentar este reporte que basicamente fala sobre Moneylanders Scams Ramson Ware Hacks Darknet Markets Terrorism Financing e uma conclusão mas eu iria pegar aqui na questão da página número 6 que é provavelmente uma um dos argumentos que mais vezes é utilizado para para enfim para falar sobre a Bitcoin e que de facto do ponto de vista até de investigação jornalística seria super útil que de facto os jornalistas quando estudam este tema pudessem atentar a estes dados e rapidamente este é um gráfico que nos explicita de uma forma muito objetiva porque mais uma vez vos digo toda a informação que circula e toda a informação registada de atividade com Bitcoin é registada numa base de dados pública que todos podemos ter acesso através do Bloco Explorer neste caso da Bitcoin e podemos atentar aqui que existem várias atividades ilícitas e qual é que é o seu volume de transação e se repararmos só recordar que supostamente os 20 minutos estão a contar eu queria ser equilibrado nisto eu estou a 16 está bem obrigado certo só para concluir o primeiro diz respeito de facto a este gráfico que representa muito bem o que é que são atividades ilícitas com Bitcoin e como podem ver a maioria representa menos de 2% e apenas isso em 2009 é que superou os 3% depois para avançar muito rapidamente na página 72 existe também um ponto extremamente importante que diz respeito ao financiamento do terrorismo e na página 72 nós conseguimos verificar uma análise sobre o que é que foi portanto determinada publicidade relativamente a grupos como os Mojahedin de financiamento ao terrorismo e conseguimos verificar que na página exatamente que foi durante 2017 que de facto houve um pico de atividade terrorista relativamente à transação e operação de Bitcoins mas que desde o final de 2017 os valores são praticamente incipientes por fim e visto que estou a chegar ao final do meu tempo vou também partilhar aqui uma última nota que penso que é extremamente importante também que diz respeito ao consumo de energia gasto pela rede da Bitcoin porque este é de facto um tema crucial que muitas das vezes nós utilizamos e que é usado várias vezes e que eu não podia deixar de partilhar convosco este gráfico penso que estão todos a ver este gráfico basicamente é também num report que depois posso partilhar convosco e ele relaciona o custo da mineração da Bitcoin em termos de gastos custo de energia com a mineração de ouro e com o funcionamento do sistema bancário tradicional não é em nenhuma circunstância pelo sistema bancário tradicional consumir energia que nós vamos dizer que ele gasta muita energia e que gasta enfim quase tudo o que a Europa gasta que nós vamos dizer que deve ser desligado ou não é por o ouro gastar duas vezes mais ou três vezes mais energia do que a mineração do Bitcoin que nós vamos dizer que é para ser desligado e em gesto de conclusão extremamente importante eu diria que toda a energia gasta com uma rede blockchain com a propensão inatacável da Bitcoin que existe não apenas na vertente da Bitcoin mas na vertente do Ethereum para nos trazer transparência e resolver uma série de problemas muitas das vezes que os cidadãos não os conseguem entender o porquê que acontece eu para mim qualquer energia gasta para combater a corrupção para mim na minha humilde opinião pessoal é sempre extremamente bem gasta muito obrigado depois estarei disponível para as perguntas para o Zé obrigado Fred por ter mantido dentro do tempo que lhe foi atribuído 20 minutos e por ter abordado a questão que é uma questão propriamente que não é tão económica mas que digamos que subjaz a questão económica ou digamos no caso de moeda como bem de facilitador de transação ou não ou como bem de investimento então Vitor qual é a sua opinião sobre este aspecto provavelmente não vai dedicar-se às questões tecnológicas ou energéticas imagino diga-nos lá então qual é a sua visão sobre a parte económica ou financeira Muito obrigado vou então partilhar o ecrã com os meus slides que preparei sobre a matéria e só um instante para maximizar e aqui temos em primeiro lugar notem que não lhes chamei criptomoedas mas sim criptoativos embora tenha reparado que o Fred também usou várias vezes a expressão criptoativos porque não são de facto moedas e a minha intervenção é bastante dedicada a este ponto para falar do ponto de vista económico monetário e financeiro que está envolvido queria fazer no entanto três pontos muito breves de reação à intervenção do Fred agora mesmo ele distinguiu embora não acentuou suficientemente a meu ver entre blockchain e bitcoin ou criptomoedas em geral blockchain é uma tecnologia informática de uma base de dados descentralizada que pode servir para muitas coisas e por exemplo serve hoje em dia para NTFs ou para smart contracts e outras coisas que não têm a ver com moedas por outro lado há diferentes tipos de blockchain as da bitcoin e de outras criptoativos são blockchains abertas totalmente descentralizadas sem nenhuma autoridade hierárquica mas há outros tipos de blockchain em inglês permissioned blockchains que têm outras configurações e que estão a ser usadas pelos bancos centrais para prepararem a futura moeda digital de bancos centrais esta distinção é importante ele disse que a blockchain é fundamental e importante para combater a corrupção as transações ilegais fica um pouco perplexo porque uma das características fundamentais e cruciais da filosofia por detrás do bitcoin que é uma filosofia digamos libertária fora do estado e das autoridades é uma tecnologia que é usada de forma totalmente anónima isto é é impossível vendo a base de dados que de facto é pública e partilhada mas apenas é partilhado as transações que são feitas e os endereços numéricos dos participantes na network e é impossível saber a identidade que está por detrás desses números é esse um dos objetivos central do bitcoin portanto a questão do uso do bitcoin para transações que tenham a ver com tráfico de droga com terrorismo é uma coisa impossível de fazer no sentido em que não se sabe a identidade de quem fez as transações e é esse um dos objetivos precisamente da blockchain já falarei um pouco mais sobre isso no fim da minha intervenção terceiro ponto terceiro ponto importante que queria fazer em relação aos pontos que o Fred tocou e tem a ver com a segurança do bitcoin e da propriedade do bitcoin como ele disse há umas chaves que quem tem os bitcoins tem e se as perder perde tudo mas há mais do que isso não é fácil como como os que analisaram este problema da storage dos bitcoins sabe não é fácil fazer a guarda dos bitcoins de uma forma completamente segura e sobretudo porque muitas vezes quem compra bitcoin se compra através de exchanges que fornecem wallets carteiras eletrónicas onde o bitcoin é guardado e tem havido problemas e fraudes e falências desses exchanges na Ásia aqui há uns meses e ainda a semana passada na Turquia e desapareceram 2 bilhões de bitcoins porque quem era tinha esse exchange fugiu da Turquia e portanto houve uma perda total de 2 bilhões portanto os problemas da segurança são mais complexos feitos estes 3 pontos entro na minha apresentação e que se foca sobretudo na questão de explicar porque é que as chamadas criptomoedas e em particular o bitcoin não são moedas mas sim devem ser consideradas potencialmente como criptoativos ou seja como bens de investimento na verdade para recordar coisas escolares antigas a todos entre as 3 funções que são bem conhecidas do que é uma moeda a instituição moeda são ser uma unidade de conta ser um meio de trocas um meio de pagamentos ser uma reserva de valor a mais importante destas 3 funções é ser uma unidade de conta estável porque é dá a possibilidade de guardar a memória das transações económicas os registros permite estabelecer contratos e planos com pagamentos futuros ser numa outra designação que por vezes se acrescenta as funções da moeda ser um padrão de pagamentos diferidos no tempo a história e é muito comprida demonstra que só a autoridade do Estado ou do tipo estatal permite garantir esta estabilidade ao longo do tempo da unidade de conta é claro que há Estados que colapsam e não garantem esta função mas entre os países digamos mais bem sucedidos historicamente todos eles asseguraram esta função que implica portanto um controle da inflação e já é isso a verdade é que o Bitcoin tem esta instabilidade de preços em relação ao dólar neste gráfico que é absolutamente extraordinário em termos das flutuações do preço desde 2014 neste caso e não só em relação ao dólar como em relação a outras moedas que existem no mundo e necessariamente em relação aos bens que são denominados desde a sua produção nessas mesmas moedas e portanto nenhuma empresa poderia preparar orçamentos e futuros planos financeiros numa unidade de conta tão instável impossível portanto a Bitcoin porque está sujeita a este fenómeno de grandes flutuações de preço em relação a outras moedas e a outros bens não poderia exercer esta função em segundo lugar as flutuações do Bitcoin e a sua recente extrema apreciação também prejudicam a sua função como meio de pagamentos e dou este exemplo em setembro um Bitcoin valia cerca de 10 mil dólares mas em janeiro já valia 40 mil e em meados de março 60 mil e cerca de 54 55 53 nos últimos dias deste modo por exemplo para comprar um carro em setembro nos Estados Unidos seja um Tesla ao preço de 100 mil dólares teríamos que gastar em setembro 10 Bitcoins porém se tivéssemos esperado até janeiro com 10 Bitcoins poderíamos ter comprado 4 carros 2,5 Bitcoins por carro e em meados de março 6 carros o que implica evidentemente um grande risco de usar Bitcoins em transações correntes porque implica um grande risco de manca ganhe ou de custo de oportunidade o Bitcoin é agora em definitivo um ativo especulativo e o uso do Bitcoin em transações é aliás insignificante em termos montantes e assim continuará a ser e não nos iludamos sobre o facto de ser progressivamente acontecer que mais empresas aceitam Bitcoins como formas de pagamento e isso não alterará esta realidade que mencionei porque com raras exceções as empresas quando recebem esses pagamentos convertem-nos imediatamente em moedas em que têm os seus custos e orçamentos para não ficarem sujeitas a um risco cambial podendo no entanto conservar uma pequena parte da sua tesouraria num ativo volátil mas não correrão sistematicamente o risco cambial de ficarem com os Bitcoins que recebam por isso muitas estão a oferecer serem pagas pelos seus bens e serviços em Bitcoins não há problema quem não tem interesse em regularmente usar Bitcoins para comprar bens e serviços são os detentores do Bitcoin dada a possibilidade da sua apreciação e o custo da oportunidade e o manca ganhe que ilustrei naquele naquele exemplo portanto o uso quanto mais o Bitcoin se valoriza mais prejudica a sua função como meio de pagamentos uma outra razão do Bitcoin não poder exercer as funções completas de uma moeda relaciona-se com os limites a que a sua criação está sujeita e com as condições da sua criação ao longo do tempo que não respondem a nenhumas necessidades da economia mas que dependem de um algoritmo o que origina o problema que levou ao fim do sistema do padrão ouro com que a iniciativa do Bitcoin se gosta de comparar uma das narrativas e já há vários livros sobre o assunto devo dizer uma das narrativas em torno do Bitcoin refere-se ao facto que o mesmo constitui um ecossistema monetário onde não haverá inflação porque a oferta de moeda está limitada a 21 milhões de Bitcoins bem neste momento existem 18 milhões e 300 mil Bitcoins já minerados porque a comparação com o padrão ouro leva-os a falar que criar novos Bitcoins se chama mining e que os participantes na blockchain que dão origem a novos Bitcoins são chamados mineiros como ouro essa é digamos a ideia com a crítica explícita que os sistemas de papel moeda geridos pelo Estado não ofereceriam essa garantia de controle em relação à inflação e o Bitcoin poderia vir a substituir o dólar declinante mesmo como moeda geral o problema do padrão ouro que levou quem chamar a relíquia bárbara era que a criação de moeda para acompanhar o crescimento económico e as necessidades das transações estava dependente da descoberta de novas minas de ouro e consoante o seu aparecimento ou insuficiência havia fases de inflação ou mais frequentemente de deflação veja-se este gráfico que é a inflação anual nos Estados Unidos em três períodos diferentes no período do padrão ouro que foi de 1870 até 1933 quando os Estados Unidos abandonaram o padrão ouro e depois os sistemas que se seguiram e temos aqui e temos aqui que de facto o que predominou durante o período do padrão ouro foram preços abaixo de zero foram deflações sempre significativas e o padrão ouro deu mesmo uma decisiva contribuição para a grande crise para a grande depressão de 2930 os países com saltos externos positivos acumularam o ouro basicamente os Estados Unidos e a França sem expandirem proporcionalmente as respectivas massas monetárias criando altas taxas de juros e falta de liquidez a nível mundial dentro do contexto do padrão ouro isso originou a deflação dos preços nominais enquanto que as obrigações de pagar juros e empréstimos se mantinham nominalmente constantes esta restrição de liquidez de origem a falências incluindo depois dos próprios bancos e portanto nisto tudo a crise bolsista de 29 não foi nem de longe nem de perto a grande causa ou a causa principal da grande depressão numa economia moderna e em crescimento a moeda tem que ser gerida de forma flexível e não mecânica por algoritmos ou por descoberta de minas de ouro e isso não significa necessariamente mais alta inflação na verdade temos aqui a inflação desde 61 para os Estados Unidos e para a área do euro e o que vemos é que os períodos de inflação alta tiveram todos a ver com choques relativos a guerras ou aumento dos preços do petróleo e que fora desse contexto desses choques que foram rapidamente controlados e trazendo a inflação para níveis baixos temos que nos últimos 25 anos em ambas as zonas a inflação tem variado em torno de 2% sendo aliás em média inferior na área do euro a 2% e é muito difícil ver qual a configuração de factos que poderia de novo fora de um choque petrolífero ou de uma guerra que poderia levar de novo a um episódio inflacionista significativo nos países avançados portanto toda a narrativa de que a segurança do bitcoin é como o ouro e que no fundo o bitcoin é o ouro digital é uma narrativa que não encontra justificação histórica havendo o problema da deflação a que levaria se se tornasse digamos a moeda nominante em qualquer país portanto o bitcoin porém assegurou um futuro transformou-se num ativo as pessoas passaram porque os preços tiveram aquelas variações e de repente as pessoas ganhavam dinheiro comprando e mais tarde vendendo bitcoins tornou-se um ativo especulativo e isto é um termo técnico porque são ativos especulativos todos aqueles que não geram um fluxo de rendimento permanente ao longo do tempo e que não têm consequentemente uma base financeira para determinar o seu valor fundamental que é como sabem igual ao valor atual descontado como a taxa de inflação dos fluxos de rendimento futuros que o ativo pode proporcionar aqui não há qualquer fluxo de rendimento e portanto o seu valor de mercado depende apenas das crenças ou das expectativas de compradores e vendedores sobre o seu preço futuro é por isso que é digamos especulativo quem compra acredita que poderá vender no futuro a um preço superior o ouro pode também ser usado para cobertura de riscos sem necessariamente ter este objetivo de ganho mas o ouro foi aliás durante muitos anos considerado uma cobertura contra o risco de inflação embora o fundamento para esta crença sejam apenas as expectativas dos que compram e vendem no mercado do ouro este tipo de ativos não tem limites de preço máximo ou mínimo tem-se escrito que um bitcoin poderá chegar a um milhão de dólares e não aos 53 mil a que está agora ou a zero na verdade neste momento havia um analista que li aqui há há umas semanas fazia umas contas em que assumindo que os portfólios mais conhecidos e grandes no mundo se todos tivessem um bocadinho de bitcoins o bitcoin chegaria a 400 mil dólares e não aos 53 e pode chegar ninguém sabe portanto neste momento a adoção do bitcoin pelas grandes instituições do Wall Street assegura um futuro pelo menos no imediato ao bitcoin como e a outras criptomoedas ou outros criptoativos mas em menor escala asseguram um futuro como ativo especulativo e há vários exemplos recentes de decisões e de acontecimentos em Wall Street que provam isso mesmo e o bitcoin já se compara com a dimensão de outras grandes bolhas especulativas na história e tenho aí um quadro que mostra na verdade a chamada bolha das tulipas na Holanda foi pequenina do ponto de vista dos montantes envolvidos e do aumento dos preços foi muito grande assim como o bitcoin em 2017 e depois a queda tinha aumentado 20 vezes mais do que o número de vezes que aumentaram os episódios da grande depressão da bolha na bolsa e no real estate no Japão etc mas isto também significa que de vez em quando têm grandes perdas e é o meu último slide o bitcoin é agora denominado por muitos como o novo ouro digital portanto compete com o ouro numa nova classe de ativos e o ouro está a perder digamos assim ou parece estar na medida em que neste gráfico vimos no último ano que a bitcoin sobe 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 e o ouro tem vindo a descer o bitcoin no entanto tem que vencer obstáculos relacionados com a segurança já falámos a aplicação de impostos de mais valias que vem aí necessariamente ou os problemas do seu uso para operações ilegais e criminosas drogas terrorismo apesar de haver argumentos que dizem que o conhecer-se as transações que foram feitas e áreas geográficas onde foram feitas poderá ajudar à descoberta de criminalidade mas não se conhece não se pode conhecer por definição a identidade de quem transacionou a propriedade de bitcoin aos preços atuais está a concentrar-se em alguns escassos milhares de investidores e está ainda mais claro portanto que não pode ser uma moeda no sentido pleno do termo e a ironia final é que o bitcoin nasceu para realizar o sonho libertário de uma moeda estatal democratizando o dinheiro para o povo mas é cada vez mais hoje em dia uma componente das carteiras de grandes instituições e ricos investidores por enquanto obrigado muito obrigado Vítor também cumpriu rigorosamente os 20 minutos o que é fantástico porque me dá espaço para bem devo dizer-vos que estamos com mais de 500 pessoas a assistir o que quer dizer que o maior dos auditórios do ISEG não conseguia comportar o número de pessoas que estão a assistir a esta sessão e tem havido aqui um enorme debate paralelo por via escrita já há pessoas a trocarem argumentos e contra-argumentos eu vou-vos deixar duas ou três perguntas e portanto vamos tentar manter eu sei que vamos superar as oito horas mas se for cinco ou dez minutos eu acho que é tão interessante ouvir e desafiar-vos a responder que eu acho que vale a pena e portanto vamos dar cinco sete minutos dez minutos a cada um com duas ou três perguntas que eu juntei aqui e há muitas mais mas eu juntava estas afinal vamos lá ver os bancos também têm problemas é verdade e até quando se fala em valor fundamental então mas qual é o valor atenção estou aqui a fazer as perguntas que toda a gente vai colocando então mas qual é o valor fundamental de uma nota uma nota também não permite a rastreabilidade portanto são várias questões ou é possível de facto usar blockchain para ir atrás das pessoas que usaram para trocar as moedas por exemplo para fins ilícitos então como é que se pode saber qual é a porcentagem de bitcoins que foi usada no financiamento ao terrorismo como é que se fizeram essas estatísticas ou é mesmo seguro não pode haver por exemplo ciberataques como há aos bancos todos os dias os bancos sofrem ciberataques não é possível haver ataques também às criptomoedas ou aos portamoedas então e afinal e volatilidade então mas está aqui um assistente que deve ser do Brasil do real também é volátil caramba as moedas também são muito voláteis nós vimos moedas a perder valor de uma forma assustadora bom eu acho que já vos dei muitas ideias para vocês poderem usar mais 10 minutos cada um e portanto eu vou também aqui vou alternar o tempo Fred quer atacar já por aqui depois o Victor fecha claro mas se calhar até vai haver aqui momentos em que vamos trocar enfim algumas ideias queria acima de tudo responder aqui a uma questão muito muito folclural que é de facto a maioria dos criptoativos ou dos ativos digitais como lhe queiramos chamar eles de facto não são anónimos eles são pseudo-anónimos o tema anónimo só se aplica a protocolos de elevada privacidade como é o caso do Moner ou dos I-Cash eu explico o que é que o governo dos Estados Unidos da América fez para resolver o problema do pseudo-anonimato o governo dos Estados Unidos da América e há uma lei publicada neste momento nos Estados Unidos da América foi obrigar todos os cidadãos norte-americanos na sua declaração de impostos deste ano a levantar o pseudo-anonimato ou seja a identificar os seus IBANs digamos assim os seus IBANs em criptowallets em carteiras digitais e a dizer bom eu tenho X criptoativos as minhas carteiras são YZH e eu detenho este determinado valor em criptoativos em unidades e o governo dos Estados Unidos da América foi mais longe que disse e publicou da seguinte forma bom quem não o fizer salvo erro em relação aos anos de prisão mas se não estou em erro são 30 anos quem não comunicar essa mesma informação poderá estar sujeito a 30 anos de prisão sem possibilidade condicional portanto o Estado estando eu do lado da defesa do combate ao brancamento de capitais e financiamento de terrorismo o Estado tem ferramentas para levantar o anonimato aos utilizadores e ficarmos a saber efetivamente o que é que circula de onde para e quando porque toda a informação está restada na rede e portanto o governo norte-americano resolveu este problema de uma forma muito objetiva na minha perspetiva relativamente aos impostos que também foi um tema falado é extremamente importante perceber que eu discordo na totalidade que exista uma possibilidade de existir uma economia ou uma troca de valor seja ela qual for que não pague impostos e hoje em Portugal a autoridade tributária portuguesa é a única autoridade tributária europeia no qual um cidadão português que queira comunicar as mais valias com criptoativos não sabe onde os colocar não sabe quando terá que pagar e não sabe de que forma o fazer portanto nós somos o único país da Europa que neste momento não explicita claramente como é que eu enquanto detentor de criptoativos que os liquidei como é que eu pago impostos e eu quero pagar impostos o que eu mais quero é pagar os impostos e dormir absolutamente descansado depois uma outra questão relativamente aos exchanges concordo totalmente com o Dr. Vitor Constâncio no que diz respeito à gravidade daquilo que se passa relativamente aos exchanges e é exatamente por isso exatamente pela confiança não insistir e eu enquanto utilizador eu confiaria muito mais numa instituição regulada pelo Banco de Portugal e devidamente acreditada para guardar e fazer a custódia e o brocering dos meus criptoativos porque ter que ir para um exchange alguros nas Ilhas de Caimão ou nas Bermudas ou noutro sítio qualquer que está cheio de atividade ilícita mas que infelizmente eu não tenho a opção em Portugal ou na zona euro de poder optar por um serviço bancário que cumpra efetivamente o princípio fundamental do banco que é a confiança e a proteção dos ativos sejam eles quais forem dos desde que sejam lícitos dos seus cidadãos depois uma última questão que me parece também ela nuclear é que o que eu vejo para o futuro desta economia especialmente pegando naquilo que foi a argumentação do Dr. Vítor Constâncio comparando com a história no fundo económica do último século é que há um ponto fundamental que nós nos esquecemos de referir é que no passado não existia economia digital a internet não existia e a realidade que a internet e que esta nova camada digital trouxe ao mundo muda substancialmente todos os paradigmas que nós conhecíamos anteriores e que hoje nos obriga a reinventar a forma como nós operamos em termos económicos portanto o Estado de Direito está sempre o mesmo Estado de Direito mas a tecnologia e a forma como o valor é transacionado naturalmente evolui e por isso a proposta que no fundo a criptoeconomia traz não é mais do que como já disse e não querendo retiro não é mais do que uma proposta que necessariamente terá de coexistir no espaço-tempo com outras realidades que também elas são absolutamente legítimas justas e não me cabe a mim comparar qual é que tem mais ou menos problemas o que a mim me preocupa do ponto de vista institucional e do ponto de vista funcional é que a liberdade económica assente nos princípios básicos do Tratado da União Europeia e que a liberdade económica do Estado de Direito possa de facto ser funcional e que Portugal não tenha necessariamente perder talento tecnológico para fora do nosso país que a tecnologia possa crescer e desenvolver-se e que Portugal aproveite esta vaga tecnológica não para a classificar como uma potencial bolha mas em última instância caso haja dúvida que Portugal esteja preparado para beneficiar caso de facto isto não seja uma bolha portanto há uma probabilidade de ser e temos que reconhecer que sim mas também há uma probabilidade de não ser e se não for o que é que Portugal está objetivamente a fazer para estarmos protegidos e blindados de maneira a não ficarmos para trás mas podermos estar à frente muito obrigado muito obrigado Vítor primeiro começo por aqui porque realmente é bom esclarecer o que é que estamos a discutir aquilo que eu procuro explicar foi que o Bitcoin não vai desaparecer muito provavelmente existe mas não pode existir como uma moeda na sua plenitude nem exercer as várias funções que uma moeda tem que exercer nas nossas economias portanto o Bitcoin transformou-se num ativo totalmente de acordo é uma digital economy é uma digital commodity que está num network de computadores é um bocado software que está numa network de computadores que aliás por ter uma network que significa que hacking é mais difícil porque nos vários nodes da network existe toda a base de dados em cada momento tudo isso é certo mas é um ativo não é uma moeda pelas razões que eu indiquei e como um ativo poderá sobreviver como o ouro sobrevive o ouro também é um ativo expectativo além de servir para joias mas é uma utilização marginal do ouro que existe é basicamente um ativo expectativo desde sempre porque há uma crença generalizada que o ouro há de sempre valer o que depende meramente da crença dos outros não depende em mais nada uma das perguntas foi então mas qual é o valor de uma nota ou até da moeda digamos oficial no seu conjunto as notas são uma parte negligenciável do que é a massa monetária que as nossas economias usam e portanto nem sequer isso é significativo como é evidente e é um exercício de uma autoridade estatal que custa de 10 cêntimos a produzir uma nota e vende-a à economia por 20 euros ou 50 ou 100 ou 500 serve uma função mas está a desaparecer as notas na massa monetária o grosso da massa monetária são depósitos bancários e são depósitos que essencialmente o sistema bancário cria quando dá crédito dá crédito e abre um depósito a quem deu crédito e portanto o valor dos depósitos dessa moeda bancária tem a ver com a sua contraparte nos créditos sobre a economia sobre a atividade económica sobre as empresas e há evidentemente a necessidade de haver regulação dessa matéria porque pode haver falhas no cumprimento das obrigações dos créditos e isso trazer problemas aos bancos mas existe a moeda tem como contraparte o valor do que é a expressão do crédito para a atividade económica poder realizar-se e crescer e portanto a maior parte das empresas e quem recebe empréstimos pagos dentro da sua atividade e é isso que dá a contraparte do valor do que é o grosso da massa monetária nas nossas economias e portanto existe realmente esse valor o que não é o caso do que não é o caso do bitcoin que depende exclusivamente das crenças de compradores e vendedores as moedas oficiais também podem ser boatas evidentemente e sobretudo os estados mal administrados digamos assim têm moedas fracas que podem sofrer grandes flutuações mas refiro-me aos países mais avançados com instituições mais fortes em que isso não acontece na mesma escala e sobretudo nenhuma moeda tem variações do tipo daquelas que o bitcoin teve recentemente passando de 10 mil dólares para 53 ou já teve 64 aliás em certo momento de março e isso essas flutuações estão marcadas não acontecem veja-se o que está a acontecer às moedas fracas como a lira turca ou outras neste momento são percentagens de variação mais baixas mas não é isso o importante o importante é que as moedas oficiais dos países avançados têm um grau de volatilidade muitíssimo menor e um grau de inflação em geral muito mais baixo como eu mostrei no meu gráfico longo sobre o que variou a inflação portanto não há qualquer hipótese da bitcoin substituir uma moeda nacional ou internacional como dólar não há é um ativo a par do ouro e de outros ativos e nesse sentido deve ser bem regulamentado tanto quanto possível e existir portanto não falei contra a existência nesta interpretação finalmente referiu que as operações na blockchain do bitcoin e outros ativos desse género são pseudo-anónimos porque os Estados Unidos descobriram uma pólvora e fizeram uma lei a dizer que os cidadãos têm que nas suas declarações de impostos declarar os bitcoins que têm e onde têm e as mais valias que fizeram bom por princípio os criminosos não fazem declarações de impostos portanto nenhum criminoso será apanhado por esse sistema da lei americana e é lamentável que em Portugal não esteja a caminhar para deixar as mais valias dos criptoáticos isso estou de acordo consigo mas o facto é que o caráter absolutamente anónimo da identidade de quem faz as transações na blockchain do bitcoin permite a sua utilização para efeitos ilegais e não é possível ter o tipo de percentagens que falou 2% para drogas 1% para terrorismo é impossível extrair isso da blockchain do bitcoin portanto esse problema subsiste a esperança dos estados nomeadamente dos estados unidos que têm investigado mais que este problema é que aquilo que o acesso à base de dados do bitcoin que é pública dá dá o quê? dá as transações que foram feitas e dá aparentemente também uma informação sobre as áreas geográficas das transações que foram feitas e complementando isso com outras informações enfim da intelligence a base de dados da bitcoin pode ajudar um bocadinho em alguns casos a descobrir criminalidade mas em geral a criminalidade parciária ao lado e será usada para isso é evidente houve uma pergunta também nesse sentido que eu li entretanto enquanto elas passavam no ecrã que dizia ah mas os criminosos usam notas e ninguém objeta a haver notas bom não é por acaso que por exemplo nós no BCE aqui há uns anos decidimos acabar com as notas de 500 euros porque facilita precisamente a criminalidade e as notas estão a desaparecer de facto em países como a Suécia ou Austrália já quase que desapareceram mesmo e irão desaparecer porque este é o último ponto que faço tudo isto vai progredir no sentido digital mas vai progredir no sentido dos bancos centrais criarem uma moeda digital oficial utilizando uma forma especial de blockchain não a do bitcoin que é aberta e anónima e sem autoridade hierárquica mas uma blockchain permission que significa que há autoridades na network e que há conhecimento e conhecimento mais vasto de quem utiliza verdadeiramente essa moeda digital visto que os bancos centrais não poderão criar uma moeda digital oficial como um token numa network como é o caso do bitcoin um token numa numa network porque isso seriam os autoridades os bancos centrais a ajudar a atividade criminal mas a moeda digital dos bancos centrais tem que nascer a partir de depósitos nos bancos centrais e portanto a identificação dos agentes que terão essa moeda será automática e não que trará os problemas que traz potencialmente a bitcoin numa escala que nós não podemos conhecer e portanto a evolução normal destas coisas é que de facto os bancos centrais criarão uma moeda digital provando mais uma vez uma lei da história sobre a questão da moeda o essencial da moeda é a sua função como unidade de contas estável as formas que a moeda assume tem variado o mais possível ao longo da história mas o facto de variar agora são notas agora é digital agora é outra coisa qualquer não significa quase nada em relação aos aspectos conceptuais do que é a moeda e o essencial é ser uma unidade de conta estável porque isso é a memória da atividade económica e a possibilidade de planear o futuro da atividade económica e fazer contratos com pagamentos futuros e planos financeiros para o futuro e são esses aspectos conceptuais que temos que ter presentes quando olhamos para esta nova realidade e o que poderá ser a sua evolução como disse provavelmente isto vai subsistir como um ativo e a designação de ouro digital vai pegar e ficará para sempre como ficou o ouro sem haver nenhuma razão substancial para o ouro ter o valor que tem a não ser a crença que todos tenham que o ouro valerá mais ou pelo menos o mesmo no futuro obrigado muito obrigado eu estava aqui um bom par de horas agora a ouvir e a fazer mais mas vamos ter que parar vamos ter que ficar por aqui eu sei que a professora Clara Raposo vai agora fazer uma intervenção final devo confessar que gostei imenso da vossa participação e da clareza com que fizeram as exposições gostei particularmente também o facto de cobrir em áreas um bocadinho diferentes e portanto isso é bom porque me levou a aprender mais é claro que eu do ponto de vista económico ou financeiro estava completamente enviazado e estava completamente de um lado mas pronto acho que ainda teria posto ainda mais alguma pimenta se fosse eu aqui e tal mas pronto e até porque havia perguntas interessantes e muitos comentários muito interessantes pronto ah mas agora já temos aqui a professora Clara Raposo estava aqui a entreter um bocadinho senhora professora senhora presidente muito obrigado mais uma vez e vamos lá take the stake muito obrigado falha-me a mim sempre esta bonita função de encerrar estes webinars que a Aluminia Económicas tem promovido e portanto eu vou começar por agradecer a Aluminia Económicas e especialmente ao Horácio Negrão presidente da Associação dos Nossos Antigos Alunos a iniciativa e a coragem de trazer estes temas que são bastante polémicos hoje em dia porque são relativamente novos movimentam muito dinheiro e de facto sobre os quais ainda temos algum desconhecimento ou perspectivas muito diferentes porque partimos de pontos de vista diversos temos graus de conhecimento diversos sobre coisas diferentes e às vezes confunde-se aquilo que de facto está aqui em causa e são temas muito importantes e portanto queria cumprimentar o Fred Antunes que nunca tinha visto e portanto tive gosto obviamente em conhecê-lo e em recebê-lo aqui no ISEG virtual e obviamente cumprimentar o meu presidente do Conselho de Escola que é de facto a minha autoridade máxima na minha supervisão nas minhas atividades enquanto presidente do ISEG Vitor Constâncio e muito obrigada pela sua disponibilidade não é para todos não é para todos não é para todos e o Fred sabe isto que eu estou a dizer muito bem e acho que acho esta iniciativa também desse ponto de vista louvável porque não é qualquer ex-vice-presidente de um banco central como europeu com esta dimensão que se sujeita a vir aqui falar com pessoas que por vezes podem achar que é tipo uma miudagem ou que é não sei o quê é dar o peito às balas isto é muito ISEG não é? eu também estou aqui num evento em que estou a promover as atividades dos nossos antigos alunos e portanto isto é um momento bom ISEG em que nós geramos a polémica damos aqui o peito às balas e discutimos os assuntos e tentamos que apesar de termos muito pouco tempo hoje e portanto eu acho que este debate acabou por não ser esclarecedor porque isto precisava tudo era um grande curso disto todos não era? era ouve a estudar economia monetária o que é que é uma moeda porque é que isto serve tal tal e ao mesmo tempo porque é que a sociedade está a viver uma crise profunda e nós sentimos necessidade de inventar outras coisas porque sentimos que há injustiça social em larga medida e então inventamos outras coisas e por outro lado porque é que nós não percebemos porque é que esta tecnologia surge e chama moeda a isto quando para nós isto não é moeda tal e tal e esse confronto merece de facto não é um confronto merece esclarecimento e hoje não tivemos obviamente o tempo suficiente para isto eu vejo este tema de forma muito apaixonada porque eu também sou professora de finanças certo? e o meu percurso na vida tem sido exatamente o contrário ao do Fred eu comecei por estudar economia e finanças e tudo isso e toda essa vida e hoje em dia considero que sou mais uma filósofa e reflito bastante sobre aquilo que está a acontecer aquilo que vai acontecendo e acho que e o Fred no fundo o Fred está a gostar disto que eu lhe estou a dizer porque acho que a determinada altura tem de haver uma convergência de diálogo entre estas pessoas e porque eu compreendo os problemas de fundo que fazem com que o Fred viva de forma tão apaixonada este mundo do cripto ativo digamos assim porque tem de haver uma esperança e tem de haver alguma coisa a que as pessoas que estão completamente fora do sistema económico normal se agarrem para poderem ter um meio de vida e uma forma de ter esperança não é? tem de haver aqui uma forma de pá, temos de arranjar aqui qualquer coisa será que isto é um ativo será que isto não é ativo pronto isto eu compreendo isso mas separo estas duas questões e acho que uma associação de criptomoedas criptomoedas é um nome horrível eu sei que vem do cripto vem do encriptar mas se eu fosse é cripta eu para mim fala-se nisto eu vejo-me logo morta eu acho isto logo um horror o nome o nome para mim é que é o pior cripto aí vejo-me logo em estado de choque mas vamos lá eu acho que são duas coisas não são totalmente diferentes porque a criptomoeda os criptoativos utilizam a tecnologia blockchain para o seu funcionamento para a sua forma de operar mas blockchain como tecnologia que é utilizada para o workflow para imensas coisas e com a imensa utilidade que pode ter para se digitalizar a moeda verdadeira digamos assim que nós temos e para que estas pessoas do blockchain tenham um papel importante no sistema financeiro para o tornar mais ágil mais fácil mais barato para reduzir os custos da intermediação por aí fora isso acho fantástico e acho que está a acontecer e acho que é um caminho que está a ser feito portanto acho que vai haver aqui um meio caminho a que se vai chegar e vamos convergir entre o que é esta tecnologia que os adeptos da criptomoeda defendem e aquilo que é uma moeda que tem de ter uma sustentação alguma coordenação porque nós não vivemos como animais cada um por si vivemos em sociedade embora com muitos defeitos mas tem de haver uma coordenação de todos nós que seja representativa da nossa vontade e de um certo respeito pela dignidade humana de cada um de nós isto tem de estar representado aí de alguma forma portanto não consigo ver isto fora de um sistema em que não haja uma forma de banco central ou algo assim que faça a gestão de uma moeda ou seja acho que os tempos do tio Patinhas com as moedinhas e tal estão para trás de facto a moeda vai-se digitalizar mas acho que estamos a falar de coisas diferentes para mim estes criptoativos e essas criptomoedas tal e tal é mais ou menos como eu ir ao casino e fazer um investimento num determinado tipo de ativos mais ou menos não estou a dizer que é exatamente a mesma coisa ok mas consigo imaginar outros tipos de investimentos que não têm aquela sustentação num lado real mais concreto e percebo que estas coisas podem funcionar durante uns tempos mas acho que vai acabar por haver uma convergência e uma integração deste tipo de tecnologia num sistema que eu espero que seja um bocadinho mais institucionalizado mas que ao mesmo tempo no mundo e esperemos que com a pandemia haja pelo menos essa vantagem haja uma maior consciência de haver uma necessidade de alguma inclusão de forma diferente das pessoas no sistema que temos não é? isso é aqui um ponto que eu queria deixar pois queria fazer aqui uma nota adicional só quanto aqui a este chat e a estas coisas todas isto não é não estamos aqui numa batalha e vem aqui uns gangues para o Zoom do ISA para não ser que é do webinar isto é uma gente civilizada nós somos hiper civilizados e respeitosos em geral e agradecemos exatamente o mesmo comportamento de todos porque nós quando o Horácio me diz vou organizar esta coisa da cripto vamos embora Horácio vamos aí para a cripto e blockchain e é loucura e vamos em frente e o Vítor Constâncio diz está bem eu vou e o Fred diz vamos embora a isto eles vieram com a melhor atitude possível ambos cada um a explicar do seu ponto de vista no limitado tempo que tinham aquilo que aparecem não é fações não é não sei o que não sei o que isto não são fações isto tem de haver razoabilidade e capacidade de diálogo e de esclarecimento portanto eu convido estas pessoas a virem aos próximos aos próximos webinars todos e que desfrutem mais do webinar e daquilo que está a ser dito e discutido apesar de ser num momento muito curto de tempo para que de facto haja melhor esclarecimento era só isto que eu queria dizer não me quero alongar muito gostava de recomendar caso o Fred não tenha visto e o Vítor dois filmes não tem nada a ver com criptomoedas mas tem a ver com um francês e um italiano o francês Le Capital e o italiano Capital Humano Le Capital estava a dizer Capital é Humano não sei dois filmes muito interessantes que nos mostram como no fundo em qualquer sistema mesmo antes da criptomoeda e do digital nós conseguimos sempre arranjar um esquema qualquer faz parte da natureza humana inventar coisas e há um elemento de ganância em tudo aquilo que o ser humano comum faz e isso tem de ser um bocado disciplinado em todos nós e esperemos é que o grande problema que estamos a ter agora com a pandemia também é a criptomoeda as criptoativos não conseguiram resolver o problema da pandemia e ninguém pensou nos criptoativos para isso e de facto esse é um problema global e nem com as bitcoins conseguimos resolvê-lo mais rapidamente do que aquilo que estamos a fazer agora portanto há outros valores que também são importantes e que têm de ser coordenados e nos quais temos de estar todos irmanados como base levante e eu tenho um bocadinho de esperança que isto se venha a resolver não é correr mas o próprio sistema financeiro precisa obviamente de muita melhoria e este choque se calhar fazia um bocadinho de falta para nos compenetrarmos de tudo isso mas tenho esperança que a coisa já me calei Horácio eu falo muito Horácio as mulheres essa coisa já estou habituado já estou habituado Horácio é que tem sempre mesmo a verdadeira última palavra a questão aqui é que já vamos 18 minutos eu fui educado nos Estados Unidos e nos Estados Unidos isto tinha acabado Horácio está sem som estou sem som eu não ouço está com som está com som não eu não sei mas não sou não sou eu que mando no som assim como no resto também não mando não sou eu que mando no som estava a dizer que até eu ouço já estamos minutos de atraso estão a ouvir ok e a gente marcou uma hora podíamos ter marcado duas porque também não se adiantava muito mais na minha opinião devo dizer que fiquei com mais dúvidas do que isto que tinha o que também é perfeitamente natural dada a minha ignorância sobre a matéria mas uma coisa que já tinha enfim até circulado por alguns dos participantes é de que e agora vamos estudar o assunto ver como é que isto correu eventualmente até porque algumas das pessoas até já sugeriram isso eventualmente voltarmos a fazer outro webinar sobre este tema eventualmente um bocadinho mais enfocado porque a gente hoje entrou aqui todos de peito aberto e tentar enfocar em alguma coisa o tema é atual quanto mais não seja porque há muita gente que está a ser cada vez mais utilizadora das bitcoins não sei se toda a gente está esclarecida sobre o que isto significa eu por exemplo não estou e enquanto não estiver não compro mas é Fred mas eu gostava de ficar esclarecido um dia não é? agora isto é um tema que dá que dá muita conversa não sei porque é que o ISEG não abre um curso só sobre criptomoedas já que são uma escola de economia nem o podiam fazer mas para dizer cá fica a ideia de qualquer forma queria agradecer a todos as pessoas a vocês os quatro que estiveram cá presentes a aluna e vai continuar a fazer webinars todos os meses provavelmente sobre outros temas também sobre a saúde sobre a economia nós somos de economia portanto economia é o grande tema por exemplo sempre aqui permanentemente e sobre se vamos voltar a fazer mais um com os mesmos oradores ou não sobre este tema vamos pensar nisso eu já tinha pensado nisso antes de começar este depois de ler umas coisas sobre isto comecei a pensar eles não vão conseguir dar conta daquilo numa hora vão ficar e fiquei a pensar não sei o João o João é que esteve ali a coordenar as perguntas vão ficar dezenas de perguntas para responder foi logo a minha a minha coisa sendo que nas perguntas há perguntas muito enfocadas há perguntas muito gerais não é realmente fácil fico satisfeito por termos feito isto em zoom porque ao contrário de como as pessoas disseram aqui depois nos chat se isto tem sido ao vivo ainda estávamos no princípio ninguém saía daqui hoje e portanto agora saímos daqui a pensar e eventualmente vamos todos depois conversar sobre o assunto e eu deixo em aberto a possibilidade de voltarmos a fazer outro sobre criptomoedas sendo que eu tenho que fazer alguns webinars sobre outros assuntos também e mais uma vez muito obrigado a todos os participantes e a todas as pessoas que eu não consegui ver ninguém mas que estão lá atrás e que estiveram a observar este webinar muito obrigado a todos boa tarde boa tarde muito obrigado boa tarde foi um gosto obrigado gosto de conhecer-vos um destes dias vou ligar-lhe para falarmos um bocadinho está bem com certeza ok deus clara deus tchau obrigado adeus a todos adeus Abertura